E aí galera, Tubarão na área, tá bom pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, é o luxo, vídeo de hoje, tá, tava, vizinho, animar, porque hoje nós vamos fazer mais uma aquisação aqui, pra deixar nosso Tubarão carne de pescoço violentamente, rapaziada, aos pouquinhos eu tô upando, eu quero ficar full nesse jogo, full, tudo, 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 até os bagulhos de gemas aqui, tá, rapaziada, mas nas gemas é complicado, né, porque Tubarão não tá, a gente é todo dinheiro ali no jogo, tá só assistindo, já não sei, então vai botando aquele like, se inscreve no canal, se você não for inscrito, marca aquele sininho, porque o couro vai comer agora, rapaziada, vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos Rapaziada, olha isso, bebezão aqui, ó, bolado, moleque, ó, pra adquirir ele aqui é uma grana, hein, 900 gemas, tinha que ter a promoção dos mascotinhos também, né, rapaziada, tinha que ter a promoção dos mascotinhos também, é isso aqui, galera, é o laser, galera, é o laser, um item especial paralisa as presas de uma certa distância e permite que elas sejam consumidas facilmente, rapaziada, será que pega isso nos tubarões, cara, nos boladões lá, ó, ó, presas paralisadas, valem o dobro de pontos, hum, Hum, tá vendo aí, vamos comprar e vamos partir pra nossa jogatina, molecada, vamos ver agora, parceiro, vamos ver agora, a gente consegue o dobro de, cadê, ih, moleque, ativa tudo, tudo, ó, paralisa geral aí, ó, aí ele atira pra trás, né, cara, ele atira pra trás, você vê que eu não curti não, cara, a gente tá indo pra frente, como é que ele vai pegar as presas paralisadas, vamos ver, vamos ver, Ah, ele atira pra tudo quanto é lado, moleque, o bicho é o cão chupando manga mesmo, moleque, hehehe, ele atira pra todos os lados, com ele não ter essa brincadeira não, beleza, vai ser 10 minutinhos de gameplay aqui, pra gente ter uma ideia aqui de como realmente funciona o bagulho aqui, tá, rapaz, olha lá, olha lá, peguei o, hehehe, moleque, caraca, é a parada insana, cara, a parada insana mesmo, show, no poderzão boladão aí, ó, vamos segurando todo mundo aí, ó, opa, será que a paralisa esses disputa aqui, galera, será? Pega geral, moleque, pega geral, ô, moleque, o bagulho aqui é insano, hein, é insano mesmo, tá, ih, molando, vou fazer o x1 daqui a pouco, hein, galera, daqui a pouco vai ter o x1 dos dragões, hein, moleque, vocês tem que acompanhar o canal, cara, vocês tem que acompanhar o canal que vai ter dois vídeos hoje e vai ter x1 dos dragões, tá, beleza, pega tudo aí, ó, boa, isso aí, garoto, isso aí, ó, isso é loucura total, vamos lá, vamos lá, moleque, vamos lá, boa, explode, garoto, explode, explode que a gente aqui é violento mesmo, que a gente não tem perdão não, moleque, explode esses putas aí, ó, ó, já tomo com 11, ih, rapaz, a parada aqui é louca mesmo, ó, galera, ó, a parada aqui é louca mesmo, curti, hein, eu já tinha feito aquela missão mais rápido, né, rapaziada, se eu tivesse comprado esse bagulhete aqui, paralisador, né, é, malandro, vamos lá, ativa o poderzão aí, ativa o poderzão do mal, uuuu, 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 boa, garoto, boa, vamos pegar o Ted lá, galera, vamos pegar o Ted lá, beleza, show, pega aí, ó, pegamos o Ted, o Ted é nosso, é nosso parceirinho, a gente não pode deixar nunca o Ted de fora, né, galera, não pode, porque vocês já viram, né, como é que funciona a parada aqui, ó, vamos pegar todo mundo aqui embaixo aqui, vambora, galera, aí, curti, hein, rapaziada, curti esse laser boladão aqui, hein, só que, na moral, o laser tinha que ir pra frente, né, cara, 100% pra frente, gente, ia ser loucura total, hein, ia ser loucura total, pega aí, ó, todo mundo aí, tuba, peguei, peguei, ó, abominação, moleque, boa, garoto, ó, ó, o estrago, 32, e lá, e lá, e lá, ele veio, é, pega ele, moleque, pega ele, porque a gente aqui é braba, a gente aqui é do mal mesmo, a gente não perdoa ninguém, vamos descer aqui, galera, que eu quero pegar ali, galera, quero pegar ali, todo mundo tem direito ali, ó, boa, ó, 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 ele veio na gente aqui, hein, galera, ele veio na gente aqui, pra morder a gente, mas a gente não perdoa, cara, a gente não perdoa nem o irmão, mano, a gente não perdoa nem o irmão, porque a gente aqui é sinistrão mesmo, a gente aqui é carne de pescoço, vamos com tudo, caraca, olha isso, mano, o bicho, o bicho é frenético, mano, o bicho é frenético, pega tudo aí, tuba, pega tudo aí, beleza, 36 milhões, tá vendo aí, rapaziada, A parada aqui é insana, hein, moleque, a parada aqui é insana aqui, boa, a gente tinha como direcionar ele, será que dá pra gente direcionar ele? Ah, não, que ele é solto ali, tá vendo aí, ó, ele é solto, galera, ele é solto no nosso cucurucu ali, no nosso colar, né, olha isso, malandro, pega todo mundo aí, tuba, pega todo mundo aí, opa, opa, 40 milhões, rapaz, que isso, rapaz? Tá topzera demais, malandro, opa, explode ele ali, explode, vamos lá, vamos lá pegar esse, isso, isso aí, geminha pra gente, galera, geminha pra gente aqui, ó, vamos descer aqui pra pegar os putas aqui embaixo aqui, ó, galera, vamos procurar todo mundo aqui embaixo aqui, ó, geral, rasga geral, ah, ha, 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 moleque, não adianta fugir pro tuba não, moleque, não adianta fugir não, parceiro, não adianta fugir pro tuba, pegamos aí o Godzilla aí, ó, show, vamos lá, explode isso aí, ó, garoto, explode, que a gente não tem essa parada não, a gente pega geral mesmo, que a gente aqui é maldade pura, malandro, já viu tubarão bonzinho? Nunca viro, nunca viro tubarão bonzinho, né, cara? Tubarão se tiver que destruir os humanos, destrói, né, por que que o tubarão não vai fazer o mesmo aqui? A gente vai destruir todo mundo, moleque, a gente vai destruir todo mundo aqui, ó, pega, lago nessa e pega geral aqui, rapaziada, 74 milhões de pontos, olha aí que lindo, moleque, olha que lindo, eu ia atingir facilmente a pontuação ali, Se eu tivesse comprado esse laserzinho aqui, hein, galera, ó, que é o dobro de pontos, isso é muito bom, cara, isso é muito bom, ó, ativa todo mundo aqui, ó, pega aqui embaixo aqui, ó, boa, sobe, pega o tubarãozinho martelo, pega o tubarãozinho martelo, pega todo mundo aí, estuba, boa, garoto, boa, isso aí, caraca, moleque, Loucura, hein, parceiro, loucura, hi, 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 suga, suga a rebombinha, galera, suga a rebombinha aqui, ó, vamos subir aqui, ó, vamos subir, vamos descer, não, vamos descer, vamos descer, Pra pegar os que tem aqui embaixo aqui, depois a gente sobe, tá, galera, aqueles travamentos que aparecem no jogo aí, pá, não sei o que lá, não é do telefone, é do jogo, tá, galera, O meu telefone aqui, ele é um Snapdragon, eu comprei um Snapdragon 855, rapaziada, então, não é dele que trava não, tá, não é dele que trava não, Então, certeza absoluta é do jogo, tá, pode ficar tranquilo aí, beleza, show de bola, não sei quando jogar no, ia lá, taca o fogo na gente, Caraca, olha isso, galera, olha isso, que isso, hein, moleque, que isso, hein, pega todo mundo, tuba, pega todo mundo, pega a cebolinha aqui, cara, Ah, aí sim, malandro, aí sim, vamos voltar pra lá, vamos voltar pra lá, show, show de bola, sobe aí, tamo perdido, moleque, tamo perdido aqui, Aqui a gente sempre se perde nesse labirinto aqui, né, rapaziada, é impressionante isso, pega aí, ó, show, show de bola, vamos ativar o poderzão aqui do mal aqui, Ó lá, ô, moleque, o laser bolado, malandro, aí, na moral, esse laser aqui é carne de pescoço mesmo, vambora, nível 5, velho, sobe de nível não, malandro, aí, A gente não sobe de nível não, ó, febre de ouro aí, peguei o, o, o coisa, já veio logo febre de ouro, malandro, aí, Minha zoeira não, hein, Minha zoeira não, peguei o, caraca, esqueci o nome dele, moleque, vamos lá, pega, caraca, olha isso, quantos tem aqui, A gente tem que pegar, essa PK aqui, ó, boa, garoto, boa, pega todo mundo aí, tuba, pega todo mundo aí, tuba, 93 milhões aí, ó, desce, moleque, vambora, Boa, garoto, boa, é isso aí, moleque, vamos que vamos, que o coro vai comer, a cobra vai fumar, rapaz, ele tem que dar um estilo Pra frente também, né, cara, só dá uns teco, teleco, teco pra trás, vambora, a gente tem que usar inteligência aqui, ó, Opa, pensei que tinha pego a baleia, a zona com atordoamento aí, ó, ó, isso aí, ó, caraca, malandro, é um estrago geral, hein, Suga todo mundo, galera, até a caixinha, a gente suga, viu, até a caixinha, pega aí, ó, o violãozinho aí, ó, boa, garoto, boa, Pega geral, galera, pega geral, ó, moleque, aí, o laser tá topzera demais, cara, tá lindo, tá lindo, tô curtindo esse laser aqui, hein, Tô curtindo esse laser aqui, ó, peguei o puto em cima do tubarão, tá louco, rapaz, fazer o tubarão de palhaço, rapaz, tá maluco? Ficar esquiando em cima do tubarão? Isso aí não é prancha de surf, não, parceiro, quebra aí, ó, quebra eles, Suga! Os gritinho que é top, malandro, os gritinho que é top, ô, explode aí, moleque, explode aí, rapaziada, vamos que vamos, malandro, Vamos que vamos, pega todo mundo aí, ó, pega, isso aí, ó, peguei, show de bola, aí, o tubo dele é bom, cara, o tubo dele é bom, ó, Vambora, tu joga ali, e pior que dispara um montão, o bom é isso que dispara um montão, né, rapaziada? Não dispara só um pouquinho, né, ele dispara vários laserzinhos aí, ó, e vamos lá, vamos lá, sobe, tuba, sobe, vamos direto aqui, Vamos direto aqui, pega tudo que tem direito aqui, tubo, pega tudo que tem direito aqui, explode geral, moleque, explode geral! Ih, 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 suga todo mundo aqui, galera, suga todo mundo aqui, belezinha, belezinha, vamos que vamos, tá, galera, vamos que vamos aí, Rapaziada, a missão que eu cumpri não valeu de nada, tá, porque bugou o jogo pra mim, beleza? Beleza, bugou o jogo pra mim, aí não valeu, cara, infelizmente não valeu, boa, garoto, boa, ó, ó, explode aí, ó, geral, explode geral, suga todo mundo aí, ó, Vambora, moleque, vambora, garoto, quebra tudo, tuba, explode isso, ó, tá, parceiro, pensei que não ia explodir, é, rapaziada, então tá aí, galera, então tá aí, Eu queria tá mostrando pra vocês aqui, jogando com o laser do mal, rapaziada, achei muito top, agora eu tenho que focar pra pegar aquele lança-míssel lá, né, rapaziada? Pega aí, ó, show, show de bola, pega o tubarão branco aí, ó, é a última finalizada aqui, galera, é a última finalizada aqui, ó, que aqui tem uns tubarão bolados aqui, ó, Vamos pegar lá, agonesse, pegamos, sei lá qual era aquele, pegar o godzilla, pegar todo mundo aqui, rapaziada, 120 milhões aí, ó, e vai terminar assim nossa gameplay aí, rapaziada, vai terminar assim nossa gameplay aí, ó, pega o tubarão de fogo e vambora Vamos flutuar, galera, vamos flutuar aí, aaaah, moleque, pega ele, moleque, então, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser esse daí, eu espero que vocês tenham gostado aí, vai brotando aquele like, tamo junto, rapaziada, um abração, fui!